Chegamos aqui em Cristelo, então cara, é pensar que meu trisavô é daqui, então o avô da minha avó esteve aqui nessas terras, ele nasceu aqui, viveu aqui, isso é legal, fazia tempo que eu queria vir pra cá e deu certo aí da oportunidade da fazenda ser aqui próximo, então a gente vai almoçar por aqui e depois que a gente almoçar, daí que a gente vai lá pra fazenda, vamos filmar pra vocês também, é isso aí, vamos ver como é que é essa cidade aqui, como que é a cidade de Cristelo, em Mantova, então meu antenato é dessa cidade aqui. A gente tá aqui no centro de Cristelo, onde nasceu meu trisavô e a igreja tá toda fechada, se você ver bem aqui, não sei se você tá pra ver no vídeo, tem um baita trincado ali, então tá interditado a igreja, provavelmente estão reformando aqui e infelizmente acho que não vai dar pra conhecer muita coisa. A cidade é muito, muito, muito pequena, pelo menos o relógio funciona, o relógio da torre funciona. Bom, vamos fazer a volta aqui e ver se a gente consegue acessar a igreja, mas pelo jeito ela tá interditada e não tem ninguém trabalhando, então não sei se não tá meio abandonada a igreja aqui. Realmente a igreja tá interditada e parece bem abandonada, na verdade, ó. Então por mais que tenha a ferragem aí do pessoal, mas até a ferragem tá bem velha aqui, a igreja tá interditada e tomada pelos pombos e provavelmente ninguém vai reformar, tá tudo meio partido as paredes ali, provavelmente, é, sei lá o que vão fazer, acho que vai ficar abandonada assim por muito tempo. É isso aí, acabou a cidade, a cidade é muito pequena, então lá atrás, ó, tem a prefeitura aqui da cidade e a cidade é bem pequena, bem pequena mesmo, até pra quem morava em Marótica, que tem 8 mil habitantes, eu achei que aqui fosse um pouco maior. Mas é isso aí, é, dá pra dividir um pouco com vocês aí a cidade do meu antenato, deixa nos comentários aí em qual cidade o seu antenato nasceu, caso você saiba. Salve galera, chegamos aqui já, então são 7 horas, é, vídeo rapidinho aqui, só pra encerrar mesmo, e dá pra ter uma noção aqui de como que é o quarto. A gente tá num prédio de 400 anos aqui, então, o quarto é nosso aqui, então, é, outro dia eu vou mostrar pra vocês toda a casa, toda a região, a gente chegou aqui faz umas 3 horas, como eu falei, a gente já conheceu aqui qual que é o nosso trabalho, o que a gente vai fazer, como que vai funcionar, cara, muito legal, a Natasha tá super empolgada também, e as pessoas aqui são muito legais, tem uma noção de 92 anos aqui, muito legal, e, bom, quero mostrar mais pra vocês de dia, é, mostrar como é que é lá fora e tudo mais, e é isso aí, amanhã a gente tem que ir pra Verona devolver o carro, e depois voltar pra cá, e vamos ver aí com que frequência que eu consigo gravar os vídeos pra vocês, o quanto eu consigo gravar do trabalho, e mostrar pra vocês como é legal e como que a gente tá, já tá gostando daqui, em 3 horas a gente já tá, é, apaixonado pelo lugar, beleza? É isso aí, se você gosta dos meus vídeos, se inscreve no canal, e a gente se vê aí, é, nos próximos vídeos, dá um like no vídeo aí, pra me ajudar, e a gente se vê na próxima, um abraço, tchau! Tchau!